Se prepara pra bater a tchararandinhos Se pr bro boom,st牡ães. Se prepara pra bater a tchararandinhos Quero saber a tchararandinhos Ele é o meu Deus Senhor Ai, me tem mesa por virar Minha maronda acompanhar O faro festa me beijou Me de Santiago, de Peso Nha rapaz e de São Mara Ai, meu Senhor, me encanara Chomar a rapaz e de Jeio Maia no pé Chomar a rapaz e de Pico Chomar a rapaz e Santiago Maia no pé Ante a rapaz e de Carga O minha mãe Você é o meu Deus De somio chão Do seu relou Não o muní A mensagem é o meuеди O minhão Ou você é o meu nem Mija mãe ancone O meu Deus A mensagem é o meu Não o muní É sui Que é vaguemente Algo de alto Dê-se tu cheira na pequinha Que quer mais que hora é certa porra Chamaram pro atom pro Onde te manco larga, moleque É tudo no mundo É sim Cicílios Cicílios em morir Só para a pamba terra Cára graninho Espera 15 de agosto lenta chica Só para a pamba terra Só para a pamba terra Espera 15 de agosto lenta Minha amada Dinheiro onde é na bolso E o profumo dentro Não está Espera na lenta chica Jomarapasi 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 Lengobima Jomarapasi 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 E assim, Dugugia, 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 Dugugia Camilicante de Amor, Djamanchi, E assim, Diki, Elegais de Pobre Valentino, Mico Yamanu, Ficurinando, Rapica, você não é morto? É morto Yamanu, Você sabe que é minha? Adelaine, Tu me sabe, E hoje é Timanchi, Rorriu né? Sem contarão, Nui, Pé, ela é de bispo e morir, Mico Kevino, Chama-te tarde na Suíça, Quando digiteira, Ele de brilho te morde! A minha mãe querida é você, minha mãe, Ela não me viu, Esperando a lida da família, Ela é a bispo e lida que a minha mãe, Ela está chegando, Mãe minha mãe, É a minha mãe querida é você, minha mãe, Minha mãe, Ela é meu沒有 Esperando a lenda vai, Ela é bispo eB Jani tanga, Minha mãe, Minha mãe, Forum Studio 2007 2007 2007 2007 2007 2007 É sim, Jaija Jaija